Eu tô com muito medo dessa boneca, mas tem um pessoal que acabou de sair da sala aqui e eu vou perguntar pra eles o que que eles acharam. É assustador? É um pouquinho. Ah não, eu tenho medo de boneca. Não, ela tem um zoião lá. Ah, você tá brincando, essa cara dela de trincada de véia? Não, ela é feia mesmo. E aí, como é que é a história lá da boneca? A história do livro não, mas é bem difícil. Se você for sozinha, eu acho que você não vai conseguir passar. Cleit, vamos comigo? Engarrado na mão. Aqui também? Aqui não. Então tá, eu vou lá. A última sala é agora. Não, você não pode perder a cereja do bolo. Vai conhecer o quarto de boneca. Eu não gosto de boneca. Não, mas tem problema não. Pelo que eu entendi, o certo Jorge Matias, ele percebeu que queria ter filhos, mas não podia mais, tava velho. O que que ele fez? Ele começou a fazer rituais macabros. E aí ele arrumou esse monte de boneca. E a gente tem 15 minutos pra conseguir sair dessa sala, sabe por quê? Senão, ele aprisiona as nossas aulas. É verdade. E tamo lascada. Demais. Não, se nos outros eu não ajudei, cadê a chave? Vamos lá. Valendo já. Então a primeira regra pede pra posicionar os livros, né, na ordem certa. O segundo enigma a gente vai encontrar ali na gaveta. Ai, ai, que horror! Socorro! Eu não... Corre, gente! Não corre, gente! Vira, Cleide! Socorro! Aqui!